Mãos para o alto Mãos para o alto, isso é um asfalto Eu sou desse jeito, não te bato quelado Eita, oi, 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 oi Que me alcança, ativa o sininho para receber todas as notificações Agora ouçam a voz da minha prima Oi galera Não, sim galera Essa agonia, por que agonia? Tá, mas só fala oi, oi coelho, fala oi coelho Oi coelho Coelho Tá, tô sem ideia do que fazer com o baixo, tô tanto dando frutas Ah, não Desculpa pelo sinário sininho, ai Horário sem integral Não, mas tudo já perdeu a graça, tudo já sabem que eu tenho Levando ai o, ó, já, vou travar o Buddy Não Essa pessoa que talvez esteja assistindo não gosta muito de Minecraft, não é? É que cê não deu like, lembra? Desculpa que eu tô te humilhando, mas é que também eu tô viciado em Cake the Buddy Não Olha isso Tu é o coelho Vai Não Olha isso Ô gente, vamos deixar o Buddy pelado agora Carinha, não Vamos comprar alguma coisa com uma nova roupa Vamos deixar o Buddy ficar mais esquisito do que o esquisito Vamos Eu vou Olha o Buddy mais esquisito do que o esquisito Coitado Não diga Digo Não Só pra lá O resto do cordeiro tá sem osso Cara, eu odeio essa parte aqui de vez Eu comprei uma coisa com o meu ouro Com o meu ouro Sem querer Mano Ah, mano, caguei, caguei Mas é a minha melhor esquina que eu consigo fazer com o meu Ah, dá muito medo Esse cenário, caramba Pronto, box Não Não Eu sou o Jô Soares, sua piranha Não Não sei se é uma mulher que tá assistindo isso Se eu não tá falando com você Eu só tô tentando introduzir meme Mas Barizato Nossa, com os mitos Ai, ai, como é que eu tô eu essa? Eu tava perguntando, o que que tô eu? Tá, agora vamos matar o One Que eu sei o que o Sulei faz, gente Eu sei Ah, não vamos pegar Use Sabe por que todo mundo Usa a Uzi? Porque ela Porque ela pede pra usar Não, desculpa se eu Contei a piada mais linda do mundo Pronto, valeu Tá, gente, então foi isso Ah, até muito logo esse vídeo Tchau, tchau